A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem a NET da PADARIA Mas é melhor que a sua É isto, eu sei Espera que o seu esteja ótimo Vocês têm-me pedindo aí nos comentários Para trazer um novo crack da Adobe o ano e estará para si agora não ficará, em breve, muito em breve é só uma questão de tempo até aquilo atualizar mas bora lá, onde é que estás, meu? ok, estou te procurando aqui estou cá em cima, mano apostava-se ir no lago que às vezes é da terra, ah, tá e apaguei isto, fuga? ah, não, que burro eu atirei e agastei, eu acertei a parede ah, o cara sobe pela escada se fosse o Team Deathmatch, você já estaria morto umas mil vezes já não só que sim, não eu vou sentar para cima, eu vou ser sincero, provavelmente vem sempre aqui, só me postar aqui, dá 360, tu aparece, oh ah, mentira, vai aonde? vai quando não há verdade ah, você não está aqui em cima o seu nariz ah, caga, não, não, isso não é pergunto demais pô, vai ver no vídeo então não, não não, não, para quem é acostumado nível 13 eu acho que é nível 15, mas pronto é pior ainda eu não sei como é que eu estou ganhando dinheiro, eu já estou com 10 mil é, é normal, porque do modo jogo grande bosta ok, eu até vou aumentar aqui o som dos meus fones, vou ficar aqui parado ok, você já consigo ouvir isso? mentira 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 não não fica parado uma vez para ver se eu não erro de novo o cara estava aumentando o volume e ainda fiz a cagada de errar ai, a sério, eu falhaste isso, não dá eu sei, eu sou ruim design agora estamos aqui calma, a sério que falhaste isso, eu não acredito, mas está gravada é, eu sei também está gravado o headshot que é difícil ai, 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 olha os culhões mentira ah, head é hacker, é por isso deve estar com o sidebot lá da padaria entrou na dpweb e baixou o fiquitinho vamos lá, todos olha lá, olha o ai, como é que o cara é me matar assim? não, agora... pessoal, eu não sou hacker, atenção, é bora lá esse cara está ganhando, foda decisiva vamos lá em bot da vida vamos lá, vamos lá, vamos lá e eu tenho feito a mesma coisa sempre não sei porque isto às vezes dá umas travadas aqui, ó onde é que o cara está? eu vou passei até aí, tu vais patear? não importa, eu vou morrer de menos vezes bom pessoal, vamos lá ver se o progamer gosta de ver se tem mais sorte é provavelmente me mataram uma vez, né? progamer seu nariz eu estou todo lagado também bora lá aqui MIM! matou! errou! eu estou todo lagado, mas matei porque eu também não sei porque, mas também não está lagado às vezes no canal é, aquela outra gravação não estava lagando é, mas acho que é dos distribuidores do Steam, não sei ou é só a internet não sei, não sei, pode ser da minha internet é só a internet, porque é acertar a minha cabeça desse jeito, eu todo lagado é impossível, né? é é, é mas tipo, meu ping, meu ping está com 0, e estou jogar com 60 fps def, está jogando com 2 fps não, não estou jogar com 60 fps não, mas sei, agora estou jogar com 60 fps depois passo, passo, passo depois passo, passo eu tenho um cara estável é, um pouquinho de sorte até tenho, né? uhum eu estou servindo lá cima, atenção eita eu estava apertando a tecla errada para andar uuuu, no score no score seu nariz, você tá, deve que tá com uns pontos aí na tela que até chega não, não tem nada na tela hum vai ficar na casa não let's go eu mandei uma foto da sua tela troll time ah, olha onde o cara está e o cara se eu fico parado eu morro, se eu ando eu morro cagar red é só simplesmente cagar mano, sou red shooter tá então deixa eu pegar a minha metralha ali que você vai ver quem é o pró não dá eu te acertei mano fez até barulho aqui vei não, olha, olha depois na gravação não, olha depois na gravação não, eu não vi nada, era de realidade ah, estou dizendo que isso é a prova do crime é é oh, vi viu não não eu acertei a baixa sumiu ai, peguei essa sniper não vai ficar com ela que bosta é, essa é uma das skins que eu comprei por pouco tempo com um pichinho que ganhei ai, 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 moleque é tanto acertei o chão, velho não, não, tu acertaste-me hum, mas só que reggae hackers essa aqui é grande diferente não, eu não gosto de mod não, eu não gosto de mod simplesmente não sei jogar não uau, eu sempre pareço que eu não estou a disfandar por trás a ilusão dotica o terrorista ganha ah, parece que o pro vai ter um final infeliz hum morrer pra você no próximo vídeo você vai ver eu vou escolher o mapa e você vai entrar no meu servidor vai, vai, vai tem a internet da padaria, você vai morrer ah, 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 ah você vai estar todo lagado, eu não Bom, pessoal, isso era um desafio, hein? Não, olha ele me matar. Olha aqui, olha aqui. Oh, oh. Me... Não, 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 Red. Olha isso também, né, velho? Já tava vendo não morrer. Cara, hacker. Não, não sou hacker. Não, acertei você, velho, se não morreu. Não tem explicação. Claro que eu morri. É, depois do segundo tiro. Se não morresse ali também, né, Red? No segundo tiro, aí cara... Hacker confirmado. Ah, ah, tô ouvindo, pessoal. Eu que sou o hacker. Está à prova. Você pode ser Red Shooter, mas ainda sou o Pro. Aham. És o Pro Gamer. Então. Brincos. Estou lá aqui. Ah, 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 ah. Oi, eu tô livre, vou matar mesmo. Ninguém não se entende na cabeça de me matar. É, porque você é posto. É essa que é a grande diferença. É até quanto, afinal. É? É até quanto? Aham. Opa, isso aí. É até... Agora se eu te matar, eu ganho. Então deixa eu te matar pra durar mais tempo? Não. Cagar, Red? Aham. 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 Você vê que o cara tá lá no meu spawn? Não, não tô. Mentiroso. Tá lá dando treze... Tricípio. Mentiroso. Morreu. Vamos só, acho que... Acho que ainda tem pra fazer mais um, né, Pr? Dá. Só que mais um rapidinho. Tá pra morrer ainda, né, Red? Aham. Ainda pode ser que eu não consigo ganhar. Ganhei dois. Tá, dois... Zero. É, óbvio. É, agora vai pra aqui. Eu sei se eu... Ok, eu vou pra aqui. Morro, morro. Olha aqui, galera. Tá vendo? Uh, olha, olha o gajo ligou. O gajo ligou o Zac. O gajo ligou o Zac. O gajo ligou o Zac. Foi a cagada. É a maior cagada do mundo. Olha o Rack. Aqui, ó, galera. Vou fazer de novo. Aí cê tirei a sniper assim e Red tava ali. Red não tá ali porque ele desceu aqui embaixo. E essa miniatura é só o porquê? É, eu sou o Pro, mas eu sou o Head Shooter. Portanto, não há nada a fazer, meu. Move it, move it. Aprendeu com Pro? Aham. Porque você foi pra uma escola profissional. Vai lá. Não, eu vou ter que colocar slow motion. Eu não te acertei, velho. Não. Tá no pano. Ah, vou continuar. Vem pessoal, isso aqui é. Vamos fazer isso e vamos voltar em tempo para chá. Não, se fosse hacker dava pra ver na minha tela. Tudo bom, como assim? Ah, vim lá nos caras, dá pra ver os caras. Vim tudo amarelo assim, com os metros. Ah, acertei o cara. Ele ficou com um pouquinho de vida. Quando ele me acertei, eu morro, nada a ver. Cala que sou de a ver. Estas se ajudaram as pernas, é impossível o que faz eu morrer. É, acertei no seu ventre. Vamos ganhar a nossa pagação. Não, o Hedgehooter vai ter que comprar uma PS3, aí a gente joga cala a música, aí que eu quero ver. Estou todo largado, vou morrer. A qualquer momento. A qualquer momento. Ah, eu sei. Eu sei que... Você pode ter deixado eu ganhar. Você pode ter deixado eu ganhar. Pro Gamer. Bora lá, Pro. Vamos ver se acertas. Bom! Vamos dar aqui umas palminhas a este Pro. Conseguiu matar. Ah! Já não é a primeira vez, né velho? Bom, 3x3. Vamos lá aqui. Bora lá. 3x3. Quem morrer agora é um X. Não, peraí. Não, não, não. Vai, então peraí disso. Espera, não, não mata aí, né? O que que é isso? Nada. Pode me matar. Não escopo, pum! 360, pum, pum. Tudo pra não morrer. Mentira! Mentira! O cara não morre. Não, não, galera, sen... E aí, tô recarregando. Lá vem o cagão. Cagão não, profissional. Cadê você? Tô aqui. Ah, vá. Opa! Ui, eu vou acertar agora. Bom, agora falha, agora falha. Ah, acertei o canto da parede. Nosso arrasto ganha. 15 vidas? Mas foi que tu me tiraste a pouco, não foi agora. A minha arma nunca tira tudo de vida. É hora de ouvir nossas histórias. Não, não, meu nome é... Não, não é... Não, não é... Ah, é de manjando dos franceses? Tentativa falhada. Ah, até que foi... É. Que foi o boss? Não, até que foi bom, eu tenho que entender pelo menos. Não, não é... Tentativa falhada. Tentativa falhada. Ah, é de chuta. Tá de volta, pessoal. Não, eu quero a minha arma. Eu quero a minha arma. Quer bosta? É. Tu quer morrer. Lock and load. Vem cá agora, eu vou te sentar o pipoco. Bora, 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 vai. Sentar o pipoco, vai, que é feliz. Hum, ganhei! Não. Nada a ver, irmão. Nada a ver. Não, peraí. Aí, Red some, por quê? Porque ele tá voando em cima de mim. Eu fui tão ver esse nem doer pra cima. Quem sabe, né? Porque Red... Todo... Quem faz headshot? Head shooter. Quem é acostumado a fazer headshot? Hackers. Então... Então, head shooter não é hacker. É bom? Bom bril, no caso, né? Porque hacker é pra cacete. Aí o cara não morre, ou eu não acerto. Se não... Não acertei de novo. Ih, o cara me acerta assim, de boa. Ah, você perdeu vida de pedra, né? De boa, na verdade, de boa. É, vai, me deixa ganhar agora. Ok, pronto. Essa não é a última ronda, mas vai, eu vou deixar ganhar. Vou fotofucking agora só mesmo pra... Prontos. Ok. E eu vejo o fogo. pra ver... Ai! Tá gato, Red... Ai, acertei entre as pernas deles. Ai! Tá gato! Bora... Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. daran Rashe a ferramenta Aleluia Vou dar aquela agachadinha e head beijou o chão Vamos derda a derda! Vamos lá, morrer Os turistas ganham Quem ganhou na última ronda Verde no caso Não Vamos lá ver se o pro tem sorte agora Vamos, vamos, vamos Agora vou só no scope Então tá Agora na última ronda já não vou no scope Não vai Acho que é na ronda 8 na realidade Então bora, eu também vou no scope No scope? Ok, bora lá Sempre lá em cima, vai Isso, isso, isso Vamos lá e depois vamos lá Ela se f*** Todo mundo lá em cima, o cara nem tá aqui Eu tô aqui em cima, é? Toma, não vai mirar, né? Que bom O quê? Ai toma, você ganhou o hit macro O meu carinha não quer andar O meu carinha não quer andar O que? O último ronda Última ronda Última ronda seu nariz Que agora o meu nome do scope vai ser na sua peste Vai, vai, vai Vamos lá ver se tem sorte com isso Tá visto? Só lá em cima Sim, sim O cara tá mirando Não Eu não tô mirando 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 Fica por aqui este vídeo Espero que tenham gostado pessoal Passem lá no canal do Prodem Like E é tudo pessoal Tchau Tchau Tchau